Primeiro, bem-vindo a todos os campuseiros ao Recife. Sabemos que boa parte deles são de Recife, mas sabemos que fora do Recife muita gente acompanha, além dos visitantes. Para o Recife, para a Prefeitura do Recife, nós consideramos a realização da Campus Party aqui um coroamento dessa representação de Recife como uma cidade tecnológica. A gente tem, inclusive, muito presente a fase de um cara que é um ícone aqui da Campus, que é o Paco Regadieles, que comentou que a Campus Party já acontecia na maior cidade do Brasil. E agora a Campus vai acontecer na cidade mais tecnológica do Brasil. Então o Recife hoje, com o porto digital, com o polo de tecnologia da informação, nosso parque tecnológico é considerado hoje o melhor parque tecnológico do Brasil, tem um imenso prazer de ter a Campus Party acontecendo aqui. Recife é uma cidade hoje, polo de serviços modernos, polo de inovação tecnológica. O Estado vive um novo momento de empreendedorismo, um novo momento de industrialização. A realização da Campus significa, na nossa opinião, abrir essas oportunidades de inclusão, de participação, de empreendedorismo para o conjunto da sociedade pernambucana, para que todos se sintam. Não aqueles que olham um parque tecnológico, aqueles que olham uma universidade como sendo os centros de produção de conhecimento. A Campus Party dá um exemplo concreto, com o apoio da Prefeitura do Recife, com o apoio dos outros parceiros, governo do Estado, telefônica, a condição de demonstrar que o conhecimento é produzido de maneira coletiva. Você, com o seu conhecimento, com o seu estudo, você pode participar. Então essa plataforma da Campus Party no Recife tem muito a ver com o tipo de apoio que a Prefeitura tem dado para a inovação tecnológica na nossa cidade e também para aquilo que hoje é um paradigma do desenvolvimento econômico a nível mundial. O desenvolvimento econômico tem que estar baseado no conhecimento, na inovação e isso tem que ser feito de maneira participativa. Então é muito significativo, a Prefeitura apoia com muito prazer a Campus Party, recebe os campuseiros de braços abertos por esse significado da produção de inovação através do conhecimento compartilhado e produzido conjuntamente. A Prefeitura do Recife, ela realiza hoje, através da Secretaria de Educação, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, da qual eu faço parte, através da Secretaria de Cultura, a utilização de diversos conteúdos de inovação. A própria Secretaria de Ciência e Tecnologia, da qual a gente dirige, ela identificou 10 cadeias produtivas com potencial de inovação. Uma delas é a biotecnologia, outra delas é a eletroeletrônica. A oportunidade da Prefeitura estar interagindo com esse conjunto de campuseiros presentes aqui em Recife e mais aqueles que participam da Campus a nível internacional, significa também demonstrar aquilo que o Recife tem produzido na área de inovação e trazer esses campuseiros para que, olhando as oportunidades que são identificadas pela Prefeitura do Recife, possam participar desse momento de desenvolvimento econômico que a gente vive de maneira brilhante aqui na cidade do Recife. O Recife hoje é o centro tecnológico de Pernambuco. Temos o olhar hoje de vários campuseiros que participam da Campus pelo mundo afora. Vamos aqui realizar uma das melhores Campus Party do mundo para que a gente possa aqui, junto com esse estágio de desenvolvimento econômico que o Recife vive, aplicar a inovação tecnológica. Por quê? Porque o desenvolvimento econômico, ele significa a distribuição de renda, a geração de emprego e trabalho. E vocês aqui, como o nome diz, estão numa festa, mas uma festa de produção de conhecimento que contribui para o desenvolvimento econômico. Então, vamos fazer uma grande festa, uma festa de produção de conhecimento aqui e bem-vindos a todos os campuseiros aqui da Campus Party Recife.